Música Gente, é tristeza demais, acabou o Mimoso, tá? Isso aqui é a rua da chegada do Mimoso Rua do ginásio aqui Olha só, casa do Gamboim, a Tierra As coisas como estão aqui Olha só, as estrelhas, os carros Agora eles vão começar a resgatar as pessoas que estão mortas já no lugar Não, tô chegando agora Cheguei agora Não imaginava um negócio desse aqui nunca, rapaz Eu vi lá, na hora que eu cheguei de lá Eu vi que tava naquela altura lá Olha a altura onde foi a água, rapaz Olha aqui, Rua do Bacalhau Olha só, meu Deus Carros e mais carros na rua É uma coisa louca Agora eu peguei esse barco aqui pra buscar A mamãe lá, não No clube lá Paulinho aqui, ó Paulinho, Paulinho Tem fé, hein? Paulinho, viu o Andrinho a força pra bater? Sim, Paulinho Supermercados, ó Todos acabaram Ela tá lá no clube A última informação de sete horas da manhã Eu consegui falar com ela Correnteza, coisa fora do normal, gente Isso aqui no Mozo Nunca aconteceu isso Olha, eu tô chegando aqui no centro Olha a correnteza que é Correnteza que tá aqui Virou Rio Arca de Noé Olha só Virou Rio, tá tudo Acabou, gente Olha só, olha Olha a velocidade da água aqui no centro A cidade Uma loucura isso aqui Eu nunca imaginei que eu ia ver isso aqui no Mozo Já desceu dois metros de água Quebra Eu vou passar por cima Eu desço ali E vem com ela aqui Isso Mais, mais aqui É bem mais fácil Vai, vai Eu só tenho um carro Vai, cara Sobe